Agora eu senti firmeza, meu filho, custando menos de 20 mil, nova Royal Enfield 250 cilindradas, plataforma nova, está a caminho. É, americana, Royal Enfield surpreendeu o mundo neste domingo, dia 14 de julho de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, porque os sites de notícia indianos estão noticiando aqui a chegada de mais uma moto da marca, que seria uma outra plataforma, provavelmente híbrida, de uma moto de 250 cilindradas, que parece que vai chegar para abalar o mercado mundial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, dá aquela moral aí, porque notícia domingão, meu filho, só tem aqui no Moto Diário, né? Deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, joga nos seus grupos de família, WhatsApp, todo mundo, posta lá no Facebook também, no Instagram, dá aquela moral para a gente, deixa um comentário e ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, dando uma surfada aqui na internet, no domingo de manhã, me deparo com a informação trazida aqui por pelo menos três grandes revistas indianas, a primeira delas aqui é a Gadwadi, né, que a gente traz aqui no canal constantemente, que fala o seguinte, Royal Enfield 250 está sendo desenvolvida, cara, uma moto na plataforma de 250 cilindradas e custando mais barato do que a Hunter 350, né? Como nós sabemos que a Hunter aqui no Brasil é vendida R$ 19.990, certamente essa moto, né, depois que ela ficar pronta, porque nós não temos as imagens da moto ainda, ficará abaixo dos R$ 20.000, com certeza aqui no Brasil. O que é essa moto? Bom, a Royal Enfield lá no ano de 2019, né, pelo menos é o que diz aqui a revista Autocar India, que fala o seguinte, Royal Enfield de 250 cilindradas está sendo construída, né, o primeiro modelo de 250 da Royal Enfield, da plataforma, né, nova plataforma, provavelmente será lançada aí entre os anos 2026 e 2027. Óbvio, né, não é para amanhã, a moto está sendo construída, a Autocar India fala também aqui que essa moto possivelmente será uma moto híbrida, e obviamente como nós não temos as imagens ainda da motocicleta, né, eles colocam aqui nas reportagens a imagem da Hunter 350, né, mas a grande realidade é que nós não fazemos a menor ideia de como será o shape dessa moto, né, inicia-se agora uma nova fase de especulações, né, possivelmente nos próximos meses, próximos semestres, próximos anos, nós receberemos mais notícia dessa motoca, né, que está sendo desenvolvida e produzida lá no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Royal Enfield, que fica no Reino Unido, né, nessa parceria aí com a Inglaterra, e possivelmente mais notícias vão pipocar em breve aí nas melhores do ramo, né. Temos que lembrar que a Royal Enfield é uma das marcas mais vendidas na Índia, uma marca que está em plena ascensão aqui no Brasil, na América Latina, com, né, a produção e distribuição de motos, principalmente aqui no Brasil, e certamente uma moto 250 começa, né, a deixar aí de antena ligada aí outras marcas, como por exemplo a Bajaj, que está também tentando a sorte aqui no mercado brasileiro, a própria Honda, a própria Yamaha, uma moto 250 com preço acessível, certamente irá trazer novos adeptos para a marca, né, americano. E você, o que você acha dessa história toda? Teria uma Royal Enfield 250 cilindradas? Conta para nós aí e vamos colocar aqui no vídeo. Se chegou até aqui, coloca aí Nova Royal 250 para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Um excelente domingo para você, para sua família, uma semana abençoada nessa semana que se inicia, né, hoje é o primeiro dia da semana, então, que todos os seus sonhos sejam alcançados aí durante a semana. Um abraço para você, amanhã tem live aqui no canal, tá? Cola. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa essa motoca aqui, ó, ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto Excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo daquele canal, moto de área, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E olha, estou te esperando lá, hein. Valeu!